Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos mais um vídeo de volta com mais um vídeo de GTA V É um vídeo hoje tunando os carros, né? É da série que eu estou fazendo de tunar E eu vou tunar esse carro aqui, que eu vou falar pra vocês que eu não sei exatamente o nome dele Mas é o carro de luxo, que é inspirado no carro do James Bond 007 Se eu não me engano tem uma missão que a gente pega esse carro e a placa dele até está escrito Agent, que é a referência ao James Bond Vamos ver o que a gente consegue tunar, eu botei o carro preto pra ficar bem liso, né? Pra gente, quando for tunar, poder mudar as coisas, lançar um perolado boladão aí, lançar suspensão Esse carro tem um controle bem, tá vendo? Balança muito, não é muito rápido É um carro clássico, né cara? Tipo o Z-Type, que também é um carro que não é lá essas coisas, é um carro clássico Carro antigo, opa, calma, não, vai no outro então É... e... vamos ver o que a gente pode fazer Eu comprei lá na Legendary Motorsports Esse carro, tá? Pra quem está se perguntando Onde eu arrumei o... Eu vou fazer de todos os carros de luxo que tiver Eu vou fazer de todos os carros possíveis, cara É um troço que me amarrei em fazer esses vídeos e eu vou continuar fazendo aí Direto Vamos lá Chegando ao Pain Spray, ou Los Santos Customs Freou, vem A roda dele é maneira, né irmão? Vou botar a roda esportiva Deixa esse carro todo moderno, vamos ver o que a gente pode brincar aí com ele, olha lá Deu Bauchy JB700 Esportivos clássicos, sim Consertou Esse carro já é maneiríssimo, né? De cara A gente já consegue ver Que ele é irado Eu acho que a roda dele é parecida com a do Z-Type, né? Bom, vamos lançar a blindagem Logo 100% Que aqui é ostentação Freio, melhor freio do mundo Motor, melhor motor Usina não, luzes Vamos logo botar o Neon Placa A gente vai mexer na placa Bota azul no amarelo Pintura, vambora Cor principal O cromado como é que fica? Só pra gente ver, né? Maneiro o cromado, hein? O negócio do cromado é que ele reflete tudo Cara, fica irado, mano O cromado é muito maneiro Clássico, nós temos as cores Esse carro merece uma cor Eu acho que a gente podia lançar a cor mais clássica nele, hein? Acho que pode lançar um perolado Lançar um... O rosa Lançar um branco Vamos lá no metálico Eu queria a cor clara pra esse carro Que é o carro clássico, né? Então merece o respeito Apesar de eu ter cromados e type Eu gosto das coisas... Rosa salmão Nossa Vamos lá Passando por todas as cores Pra vocês verem Eu tô procurando uma cor clara Azul, diamante Não, azul não combina com esse carro, não Marrom Marrom, não Eu queria um branco legal mesmo Roxo, Schaefer Roxo, Bujarrona Roxo da minha noite Creme Ah, já tá melhorando Branco gelo Branco geada Pô, gostei dos brancos, hein? Gostei desse branco geada Vou deixar ele no branco Ahn E aí a gente lança um perolado Ele não tá dando pra ver nada Eu quero... Vamos ver lá pros... Pros brancos também Pra só ficar aquela tonalidade Pra dar um detalhezinho, né? Pode lançar um creme aqui Lançar um creme Certo? Já ficou maneiro no coi Vamos ver aqui Beleza, volta Suspensão Suspensão de competição, né? Lá embaixo Transmissão Melhor de todas A generação dele bem alta Turbo Claro Óbvio Vamos ajeitar a janela Antes de ajeitar a roda Ficou meio escuro E a roda É uma parte muito importante, né? Da tunagem Bom Tipo de roda Vamos ajeitar os pneus Só de primeiro Vamos botar Pro de bala E não tem pneu Personalizado nesse Fumaça pneu preta, azul Passa preta Não, preta Não vai lançar azul então Já que não tem outra opção aqui Tá, tipo de roda Tá Vamos lá Queria botar Quais são os tipos de roda de tuning Que a gente tem? Caminhonete Caraca, vou lançar uma roda aqui Nesse bagulho Mané Aí, essa aqui ficou irada Maluco Essa aqui é VIP É a VIP É a roda VIP Olha o off-road Que faz a roda ficar diferenciada Mas eu gostei da VIP mesmo Tá aí Finalizado Caraca, é muito bonito esse carro Mané Que isso Fechou Qual é O que tem ali na roda de novo? Ah, a cor da roda É verdade Vou botar branco também Prata rocha Branco geada Queria botar branco Brancona também A cor da roda O que tem ali atrás? O roxo também Não Vou botar o branco geada Branco geada Aê Ficou no estilo, hein Parei, hein Ficou no estilo Carro agent Hein Iradíssimo Vamos dar uma analisada aqui Que isso, fera Ficou muito bonito, mané Olha a roda, mano Olha a roda, cara A roda ficou demais Vamos dar uma passeada aí Depois de destruir Vamos Vai, sobe tu Ó Fumaça azul Muito mais rápido Aceleração surreal Olha o carro rodando Olha a roda Olha a roda aí Ai, meu Deus Calma aí Não era pra fazer isso, não Dá uma voltinha O carro de agente Ó Vamos mandar o Ó o fumacinho aí Ó o fumacê Ó o fumacê Deixei marca nesse chão aí Vamos lá Bom Ficou maneiro demais O carro E vamos Tá na hora de quebrar ele, né Nossa Tá na hora de destruir Vamos levar aqui Deixa no meio da rua mesmo Que eu sou vida louca Dá uma olhada Eu queria dar uma olhada Numa coisa Quebra aqui Destrói, cara Pô, esse carro tá de brincadeira Eu quero estourar esse Esse vidro aqui A doze A doze é mais agressiva Tem que ser com a doze Ah, não A doze é agressiva demais Se fudeu É sempre assim Eu tento destruir o carro Até a hora que ele me destrói Galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Esse foi Tunando o Carro Do 007 Do James Bond Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Clica no gostei Se você é um vídeo favorito E se inscreva Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu